Essa previsão de fundo do Poço, CNZ, é mesmo factível? Eu acho que a caracterização que o FMI fez apresentando hoje essa correção da projeção de crescimento do PIB, eu acho que faz muito sentido. Nós estamos saindo de uma série de problemas, na verdade não estamos saindo de todos, mas alguns deles, e que culminou com uma série de fatores que é a chamada tempestade perfeita. Você tem um momento de choque de oferta que não se resolveu ainda desde a questão da pandemia, a questão da guerra da Ucrânia com Rússia, o conflito americano-chinês, que também está deslocando e interrompendo a produção de algumas cadeias. Então você tem um choque de oferta de um lado, você tem um problema de inflação de outro, você tem um aumento dos juros, dos principais economias, e eu diria que a mais importante de todas é essa subida dos juros americanos, impacta realmente o mundo inteiro, e você tem o pior momento de crescimento da China das últimas décadas. Então se você somar isso tudo, obviamente você tem uma depressão aí na atividade econômica mundial clara. Agora, alguns desses fatores podem se reverter daqui para frente. Por exemplo, a recuperação da China, como foi comentado, possivelmente vai ocorrer. É muito difícil imaginar que a China fica nesse padrão de crescimento. Não vai voltar para o que é, aliás já anunciou isso há tempos atrás, tem uma mudança estrutural na China, mas deve voltar para a casa dos 5%, 5,5%, ou seja, é quase o dobro do que ela cresceu esse ano, sendo a segunda economia do mundo ter um impacto. Eu acho que a transição energética que a Europa está fazendo, por conta de todo esse problema da Ucrânia e Rússia, ele está no meio dessa transição. Então talvez o pior tenha passado no ano que vem. Então assim, possivelmente, refato, esse ano a conjuntura está mostrando que isso é muito ruim e vai afetar o Brasil. Mas eu acho que é o fundo no posto no sentido de que o ano de 24 já dá sinais de que vai ser melhor do que 23. Para a gente finalizar, tem uma pergunta aqui do nosso telespectador Valdir Amado, que ele pergunta quando o Brasil finalmente terá uma economia menos dependente de outros países. Aí é sonhar longe demais. Eu acho que por enquanto não. Eu acho que é uma economia, por exemplo, essa questão de exportar muito a commodity e a gente fica muito dependente de setores muito voláteis, com poucos compradores. As commodities, elas são bem distribuídas, mas elas têm concentração em alguns, inclusive na própria China. Então assim, o Brasil teria que estar numa situação muito mais estruturada, muito mais industrializada, tecnologizada, para ficar um pouco menos dependente da dinâmica internacional. Acho que a gente, infelizmente, está meio longe disso ainda.